Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje esse vídeo não tem nada a ver com fotografia, com vídeo, com animação, com nada que se refere ao meu trabalho. Hoje eu vou trazer um vídeo, como vocês viram na thumb, sobre Xbox One. Então, se tu tá procurando esse tipo de conteúdo, já deixa o teu like, já te inscreve no canal se não for inscrito, e escreve aqui nos comentários o tipo de vídeo, o tipo de conteúdo que você quer assistir, beleza? Um tempo atrás, o leitor de Blu-ray do meu Xbox tinha parado. Simplesmente colocava o disco e não puxava o disco pra dentro do jogo, pra dentro do videogame. Eu até tinha que me dar uma empurrada nele, então acho que com esse movimento eu acabei estragando, enfim. Aí eu comprei o drive de uma outra pessoa, inclusive eu cheguei a trocar, simplesmente troquei, tirei um e coloquei outro, pra colocar funcionar, e ele dizia assim, que o drive dava essa mensagem na tela, o drive não podia ser usado, mas eu poderia usar o videogame normalmente. Então, o que eu fiz? Peguei e guardei o drive. E aí passou muito tempo, eu só jogava jogos digitais. Aí me deu a vontade de jogar alguns jogos antigos que eu tenho, que é o disco físico, e aí eu voltei nessa mesma tecla de não funcionar. Aí eu peguei, abri o drive, e ah, vamos ver o que tá acontecendo, né? Coloquei ali, não funcionava, e resolvi trocar somente a parte ótica. Coloquei de volta, mesmo problema não funcionava. Então, me deu o estalo, eu não sou nenhum técnico de eletrônica, me deu o estalo de trocar a placa lógica, que é o que faz ler o leitor. Peguei e simplesmente fiz essa troca, que nós vamos ver agora, e voltou a funcionar, simplesmente. Então, pessoal, tá aqui o leitor de Blu-ray do Xbox One, FAT, e eu já tirei os quatro parafusos aqui. E eu não vou explicar pra vocês como é que tira o gravador de Blu-ray do Xbox de vocês. Então, vocês já tem que ter pelo menos a noção de como desmontar. Tem vários vídeos de como desmontar aí, então vocês olhem aí, tá? Então, o que acontece? E, como eu falei lá no início do vídeo, esse vídeo só vai funcionar pra vocês se, por acaso, vocês tiverem uma unidade ótica igual a essa. Na verdade, todas são iguais, tá? Se vocês tiverem uma unidade ótica aí, diferente, né? O que aconteceu? Essa unidade ótica é original do meu videogame, tá? Ela é original, veio de fábrica aqui. Só que, eu colocava o disco e não sonava. Eu colocava o disco e não entrava aqui pra dentro do compartimento. Mas o leitor de disco tava bom. Aí, eu tinha um outro drive igual esse aqui, que eu comprei de um cara uma vez. Ela é assim, ó. O que que eu fiz? Peguei, como esse aqui não tá funcionando o leitor e não tá funcionando a máquina de puxar o disco pra dentro, o que que eu pensei? Bom, eu vou tirar, desmontar todo o leitor de CD, de disco, e vou colocar no outro que tá funcionando. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tirei todos os parafusos aqui, ó. Esse parafuso aqui, tá? Esse parafuso aqui. O que mais? São esses dois. Ah, e esse parafusinho aqui. Tirei todos esses três parafusos e essa... Vou tirar aqui pra vocês verem. E aí, vocês têm que tomar cuidado com os flats, tá? São três flats. Nós vamos tirar aqui. Dá pra tirar com o dedo aqui, ó. Assim. Levanta o flat. Levanta a chapinha. Tira o primeiro flat. Tá quase saindo já. Levante esse outro flat aqui. Sai esse aqui, ó. Esse aqui que demora mais, ó. Levantou aqui. Tira esse flat aqui. E já tá liberada a parte... Placa controladora, né? Vocês deixam de lado aqui. Isso foi o que eu fiz a primeira vez. Deixei de lado. E tirei toda a unidade ótica. Tirei o parafuso aqui. E a unidade ótica sai assim, ó. Ela é muito fácil e rápida. Olha só. Sai assim, na mão. Sai desse jeito aqui. O que eu fiz? Como essa unidade ótica tava funcionando, eu peguei e coloquei no outro... No outro... Na outra unidade. Só que... Continuou não funcionando. Então o que eu fiz? Eu troquei a plaquinha lógica. Essa plaquinha que lê. Aí eu tirei essa solda aqui. Essa solda aqui... Vou mostrar pra você. Eu tirei essa solda aqui do motor. Foi bem fácil, né? Tirei essa solda aqui. E troquei essa placa do meu leitor de DVD. Do Blu-ray, né? Só troquei e recoloquei de novo no mesmo lugar o leitor de Blu-ray. E funcionou. Simplesmente voltou a funcionar porque o problema do meu leitor de Blu-ray era a plaquinha lógica. A placa que lê todo o sistema. Ele estava dando problema dizer que eu tinha um erro no drive, mas que eu poderia usar o meu videogame. Só que eu tinha um erro no drive, que é essa placa aqui. Quando eu abri esse leitor, ele tinha uma chapinha aqui, pequenininha, que eu até nem sei onde coloquei. Não sei se foi fora. Tinha uma chapinha metálica aqui. Eu não sei. Acho que alguém abriu. E estava aqui. Pode ser dado algum curto em algum lugar. Como isso aqui são componentes muito, muito, muito pequenos, eu não sei se valeria a pena fazer uma procura, ver qual componente que está estragado. Mas eu não faria. É muito componente pequenininho, muita coisa pequena. Então, o que solucionou o meu problema foi eu ter trocado essa placa lógica. Porque, no final das contas, o meu leitor estava bom. Então, eu vou guardar esse drive. Esse drive aqui está com o problema de injetar o disco. Ele entra o disco até aqui a metade e não entra, não funciona. Ele até lê, mas não... Até lê não. Ele chega até a metade e não consegue ler. Então, esse meu drive, esse leitor ótico, que ele está bom, eu vou continuar com ele. O dia que der um problema no meu leitor que eu tenho lá, eu simplesmente... Essa placa lógica não funciona. Eu simplesmente pego o meu leitor e coloco lá. Então, galera, obrigado por estarem até aqui comigo. Se esse vídeo ajudou de alguma forma, compartilhe com o pessoal. Faça que esse vídeo chegue a ter mais pessoas, beleza? E deixe seu comentário aqui, nos deixando mais dicas para outros vídeos. Um grande abraço. Até.